Em plenário, a deputada Ada De Luca se pronunciou sobre o resgate feito pelo Ministério Público do Trabalho de 49 trabalhadores vítimas de tráfico de pessoas e submetidos a condições de trabalho análogas à escravidão em três propriedades de cultivo de maçã em São Joaquim. A fiscalização foi divulgada nesta semana. Os proprietários rurais foram multados e ressarciram o grupo de trabalhadores que tinha vindo do Maranhão em fevereiro. A parlamentar afirmou que vai levar o caso à Comissão de Direitos Humanos que ela preside e enviar pedidos de informação a todos os órgãos que atuam na fiscalização e combate ao trabalho escravo no Estado. Ela quer uma ação conjunta para evitar novas ocorrências deste tipo de crime em Santa Catarina. Isso tem que acabar e tem que ser uma junção de todos, porque nem eu sozinha na comissão vou poder fazer nada, nem o governo sozinho vai fazer nada. O governo quer dizer, o governo no seu todo, né? Secretaria de Segurança, todos, Ministério Público, tudo. Nós temos que envolver todos para acabar com isso de uma vez aqui no Estado de Santa Catarina.